Que na vida eu fui selecionado, papai do céu me abençoou, eu fui abençoado Sei que na vida é só questão de tempo, pra eu tá até na condição de furgar na quebrada No meu passado foi só sofrimento Então rapaziada, essa daqui é a minha bike, ensinando pra vocês como que eu prendi Deixa eu ligar o frete aqui que vocês vão entender, meu banco tá um pouco morçado Ó, meu banco tá morçado né, mas vou tá trocando Então rapaziada, ó, aqui mano, tem uma fita, que é essa fita aqui ó Uma fita perfurada, num depósito vende ela Uma fita dessa mano, é muito baratinho Aí você compra ela, ela vem com vários furinhos Vários furinhos que nem esses daqui, certo? Você corta do tamanho certo, coloca duas porquinhas, dez mano, e aperta O enforca gato você passa por trás dela, passando nesse buraco pra poder prender aqui na parte da garupa, mano Feito isso, você prende um lado, e o outro lado é o mesmo esqueminha, mano, que você faz, certo? Feito isso rapaziada, a frente tá presa, né? Mas a frente tem um segredo, mano, que é o canote Por que o canote, rapaziada? O canote que faz o banco ficar reto, assim ó, retinho E também, você tem que colocar o banco alinhado aqui com a garupa O meu banco tá um pouco zoado, rapaziada, porque minha bike tinha um raspão E o raspão arrebenta o banco E atrás, rapaziada, é o mesmo esquema, só muda que for um pouco mais diferente, ó Deixa eu ver Aqui ó, rapaziada, ó Tá vendo? Aqui embaixo Aqui, é aquelas velhas travinhas, mano Aquelas travinhas de paralama Você coloca uma travinha dessa, rapaziada Uma em um lado, e uma em outro lado Passando em forca-gato, aí atrás vai tá presa Mano, é muito simples prender esse banco, mano Então rapaziada, feito isso, mano, o banco já vai tá firme, ó Alinhadinho, mano Isso daqui, mano, que rasgou a costura por causa do raspão, mano Mas eu vou tá trocando esse banco, vou deixar novinho A traseira deschavada, né, pai Deixa eu focar, ó Deschavadinha Então, rapaziada, ó Aí, ó Fica firme, ó Fica fixo Mano, é simples, barato Tem as travinhas, mano, que prende As travinhas eu não curto muito, não, mano Mano, sério, louca Vai que tá bonita, mano, ó Ave Maria Então, rapaziada, o vídeo só foi esse Espero que vocês gostem Fortalece nós no like Se inscreve no canal E tamo juntão Até o próximo vídeo É nóis